Paulo, em primeiro lugar, o meio do caminho, nós estamos falando de meses, meses, então quem está defendendo essa solução do lockdown, precisa dizer que as pessoas vão ter que ficar em casa meses, porque senão é conversinha pra boi dormir, falar que são 15 dias pra ver o que acontece e impedir o colapso, porque o vírus não vai desaparecer em 15 dias, então é a mesma ladainha de sempre, né, o crime aqui é defender o lockdown e fazer cherry picking, que é fazer uma escolha bem seletiva de quais locais você vai usar como exemplo. Eu dou um exemplo, né, a Argentina como país, como nação, desapareceu do mapa pra nossa mídia, pra nossa imprensa militante de esquerda, né, por quê? Porque tem mais mortes, aliás, está chegando na liderança do mundo, né, o PIB teve uma queda muito maior e o governo que é de esquerda está usando a pandemia não só pra avançar com o socialismo, agora empresas são obrigadas a dar todas as informações que o governo quer sobre seus balanços, seus detalhes internos, né, isso é socialismo, assim como tentou o lockdown e foi um dos mais severos da região. Veja, eu acho que numa tragédia as pessoas buscam bodes expiatórios, né, o suspeito número um pra mídia vai ser o presidente, né, ah, inação, não fez nada e os governadores ficam com essa hiperatividade e muito discurso, né, falando em nome da ciência e naquela tentativa de sinalizar que está fazendo alguma coisa, que está cuidando, protegendo o povo, né, e isso não é verdade, os resultados estão aí, São Paulo é um resultado caótico e o Supremo deu autonomia para os governadores e prefeitos, mais governadores, porque tem prefeito entrando na justiça contra o lockdown, né, porque está vendo a desgraça de perto e os governadores tiveram toda a autonomia do mundo, tiveram recursos federais, tempo para montar hospitais de campanha que não sei direito onde foram parar, né, então a tragédia tem uma busca de um bode expiatório, não é culpa do governo federal ou do presidente. E, olha, se tem algum culpado maior ou responsável são os governadores, né, que estão mais preocupados em lacrar, em fazer campanha, em até mesmo prestar solidariedade às famílias brasileiras em inglês, né, e dar entrevista em inglês para a mídia estrangeira culpando o presidente denialist, né, negacionista, né, como fez o governador João Agrippino Doria. Agora, eu acho que o suspeito número um é mesmo essa variante, que é mais agressiva, né, e aí fazer o quê? Agora, a crise precisa ser avaliada pela sua dimensão mais abrangente, né, o aspecto socioeconômico é muito grave. É muito fácil falar, fica em casa quando se vai para o trabalho, né, ou quando faz home office, ou quando tem o dinheiro pingando no final do mês, como acontece com uma jornalista que recebe dinheiro do governo de São Paulo por meio de uma fundação que paga, né, a TV onde ela trabalha. E ela hoje, no jornal carioca, está pregando lockdown de 15 dias, que daqui a 15 dias vão virar mais 15, depois mais 15. A gente sabe e já viu essa história antes. Então, é muito cômodo mandar todo mundo ficar em casa e tratar como assassino, quase, quem está na rua, né, e fechar os olhos para a realidade do Brasil. Quem está na rua, está na rua, via de regra, porque não tem alternativa e precisa trabalhar. E isso, isso deveria ter um peso muito maior nessas equações do que só ficar olhando de forma, inclusive, muito sensacionalista, né, as filas do hospital que, diga-se de passagem, historicamente no Brasil sempre foram enormes. Basta fazer uma pesquisa. E que na França, hoje, está 100% a ocupação de UTI. Na França. Mas deve ser culpa do Bolsonaro. 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 Obrigado.